O Ministério da Saúde japonês ordenou o desalojo imediato na central nuclear de Fukushima. O anúncio acontece depois que dois empregados da usina foram hospitalizados por supostamente ter superado o limite de exposição à radiação. A empresa Tepco, que administra a central, tem sido fortemente criticada por ocultar informação sobre as condições de trabalho na usina. Os dois homens, atingidos pela radiação, trabalhavam nas salas de controle da central, nas unidades 3 e 4 dos reatores. A Tepco diz que 30 funcionários superaram os limites de radiação permitidos, mas estão em condições estáveis.